Ah, vamos falar de beleza, vamos falar de tudo, vamos conhecer o que acontece nos concursos de Miss Osmar Amorim. Aninha Bittar, tudo bom, querida? Bem, e você, meu amor? Como é que você tá? Tá linda, Nani? É tudo máfia brasileira. Nossa, você tá muito bonita. É a máfia. É a máfia. É a máfia, o negócio hoje é a máfia. Quero falar hoje sobre Miss, olha só, gente, coordenadora do Miss São Paulo, Lilian. Tudo bom, querida? Tudo bem, Nani, prazer estar aqui com você. Bom te ter aqui, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho do concurso hoje, o que é preciso, mudou muita coisa, tá mais moderno, o que que hoje é diferente de 30, 20 anos atrás? Então, eu vou começar dando um aviso aí pras mulheres, né, que estejam dentro do perfil de Miss, que hoje é de 18 a 25 anos, altura mínima de 1,68, manequim de 36, 38, não pode ser casada, não pode ter filhos, tá? E precisa ter ensino médio concluído, tá? Então, essas moças, domingo agora, nós vamos fazer uma seletiva, tá? Serão escolhidas 30 candidatas pra disputa oficial, que vai ser a primeira semana de fevereiro, mas enquanto isso, nós vamos fazer toda a preparação. Que vai ser o Miss São Paulo? É, que vai ser o Miss da cidade de São Paulo, o Miss Municipal, e o estadual será em março, né, que é transmitido, é da Polishop, enfim. Então, eu digo isso porque existem várias bandeiras, né? Vários concursos também, né? O nosso é do Miss Brasil Bandeira Universo, onde a Miss Paraná foi eleita Miss Brasil. Ah, as Miss bonitas, né? Maravilhosa. E quando vai ser, o que é preciso pra ser inscrição? Tem que acessar um site, tem algum telefone? Eu vou passar um telefone que, pelo WhatsApp, a gente tem uma facilidade melhor de comunicação, né, e aí ela me manda o material. Então, o WhatsApp vai ser pelo 96-474-6318. E quando iniciou a sua carreira de modelo? Você já foi Miss? Já, nos anos 80, eu fui a primeira Miss Turismo de Brasília, primeiro concurso que houve de Miss Turismo, né? E fui Miss Brasília em 86, da linha de um outro concurso. Mas fui modelo, né? Uns anos dourados, eu trabalhei bastante nessa área. O que que agrega, o que que muda na vida de uma Miss hoje? Que antigamente era mágica, quando Silvio Santos apresentava aquilo pra mim, parava o país. Então, Nani, a Miss, ela tá muito no imaginário, né, da mulher, né? Tem tudo a ver com a vaidade, as meninas brincam com coroa. Olha que lindo, olha. É, cedro, aquela... Fora dessas candidatas aí. Isso, é, foram, foi também um concurso meu, do Miss Cidade São Paulo, essas são as cinco finalistas. Então, é, é um concurso que realmente abre portas pra o mundo da moda e beleza, né? Existem muitas modelos que passaram pelos meus concursos, que hoje nós podemos citar a Adriele Benettoni, a Cate Torres, né? São modelos internacionais que estão aí, né, brilhando no mundo da moda. O que que incentiva as mulheres hoje a quererem participar? Porque antigamente tinha todo aquele glamour, aquela magia, né? Hoje parece que não, né, as mulheres não têm o sonho hoje de ser Miss, né? Mais o sonho de ser modelo, viajar o mundo. Então, hoje, depois que a Polishop assumiu o concurso, eles mudaram muito essa identidade, né? Hoje a ideia de você ser uma Miss tem o objetivo de abrir portas para o mundo da moda. Então, ele foi repaginado. Então, tá bem bacana essa ideia de ser Miss. Ela tá bem associada aos dias, às necessidades de hoje, né? Antigamente era diferente, né? Antigamente você era Miss, realizava aquele sonho de Miss, mas a sua carreira, você não tinha uma carreira, né? Você tinha um título que você carrega, obviamente, pra sua vida toda. É uma história bacana, porque vem os filhos, os netos e você sempre tem a oportunidade. E eles se alegram com tudo isso, né? Puxa, mas a vovó foi Miss, né? Eu tenho um neto agora. E a gente tem alguma coisa pra contar. Isso pra eles é interessante, né? Essa coisa de você ter sido Miss um dia. E quantas hoje? Posso perguntar? Pode, claro. Não, eu queria saber. O padrão de beleza mudou muito hoje, né? E as Misses também tem que ter aquele padrão de beleza que o pessoal... O pessoal fala muito em magreza, menina reta que quase não tem curva. Isso mudou muito. E aí? No Miss também? É, exatamente. Continuam aquelas medidas? 60, 60... 60, 90, 90? Isso, continuam. Continuam. 90 bustos, 60 cintura, 90 quadril, né? É, 90, 90, 60, galera. É, sempre em torno disso, né? Sempre em torno disso. É difícil essa mulherada ter essa cintura hoje em dia? Poucas mulheres estão tendo essa cinturinha que a gente tinha nos anos. Por isso que eu perguntei. Na nossa época. Eu acredito que tem muito a ver com a alimentação, né, Nani? Não é? É difícil você pegar a olho, né? A barriguinha já vai crescendo, é meio complicado. É difícil mesmo. Eu acho que é a moda também das roupas. Antigamente a gente usava só calça alta. Cintura alta. A gente já afinava mesmo, já moldava. A preocupação nossa antigamente não era nem preocupação que já era natural de todas as mulheres. A mulher não tinha essa obsessão por esse corpo malhado, sarado. Pra gente que ficava bonita eram os homens. Corpo sarado. Mulherada era feminina. Concordo. A gente tinha cintura fina, todas tinham cintura. Não tinha celulite. Não tinha celulite. Não tinha celulite mesmo. É a mesma celulite. Mas não tinha essa obsessão hoje, pernão, bundão, né? A gente era um corpo diferente. E hoje eu acho que tô achando difícil essa cintura se assenta hoje. É diferente. Mas elas podem participar, as meninas que têm um corpo mais fitness? Mas hoje elas podem se montar. Hoje elas estão se montando. Elas colocam o peito noventa. Não tá mais produzida? É um padrão pra produzir uma mista. É. Pra um coordenador, ele precisa se atentar muito com relação a isso, né? Eu acho que o ideal... Aquele lindo essa mulher. O ideal é você... Essa é a Adriele Benettoni. Ela... Então, assim, o ideal hoje, como você me fez a pergunta, te respondendo, é o biotipo modelo, né? Porque existe o modelo comercial e o modelo fashion. É diferente. Não é o fashion. O fashion é bem magra. É. Então o modelo comercial já tem as suas curvas, que é a proposta do 90, 60, 90. Da medida difícil, hein? É. Não é exata, né, Nani? É, mas antigamente a gente pegava... Ah, sim. Não, tem que ser. Era muito critério. Mas a gente não ficava, assim, matando em academia. Não tinha toda essa... A mulher, ela tinha uma estrutura diferente, né? Era uma beleza diferente também, né? É, beleza. São um pouco mais malhadas ou não? Tem alguma restrição em relação às curvas? A menina torneada. É. É como a Nani falou, né? Antes a menina... Não tinha esse... Era mais feminista e feminina, né? A mulher adora muito forte, tudo malhadão, pernão. Então, o ideal é que ela esteja dentro desse padrão magra, porém malhada. Por quê? Porque você vai diminuir a gordura, né? E você vai ganhar massa muscular. Então, você define o corpo, tá? Esse é o ideal, que ela esteja desfilando e que a gente tenha a oportunidade de observar os desenhos dos músculos também, né? Nada extremo, porque aí você já passa para o outro concurso, que é o fitness. Então, o ideal é que você realmente esteja malhando, né? Uma boa alimentação, aquela coisa do... Não é bonita. Ficar sem comer já não existe mais. Não é linda, vai representar a gente, né? É. Porque a gente vai competir com o mundo todo, então tem que estar bonita mesmo. Tem, tem. O padrão internacional precisa ser seguido. Por isso que eu quero que você convide as pessoas, as meninas de 18 a 25 anos, na idade exatamente que a Osmar, a Amorim está escolhendo para a esposa. Olha, Nani, inclusive 720 meninas se inscreveram aí para um concurso da máfia brasileira, né? E assim, porque as meninas elas ficam querendo participar e elas não sabem qual o caminho. Então, é muito interessante o caminho da Miss, né? Para entrar no mercado de modelo, né? A Miss tem que ter 18 a 25, mínimo 1,68, né? Isso, mínimo é 1,68. E a simpatia é muito importante mesmo? Ah, gente, para o amor de Deus, vamos falar a verdade. Esse negócio de Miss simpatia, você quer matar, você quer arrancar o salto e jogar na cara de quem você gosta de dar um título de Miss simpatia. E como que é? Mulher guerreira, então, hoje? Geralmente a Miss simpatia... Não, estou falando assim, num concurso antigo, nossa, vamos falar que eu conheço ela aqui há muitos anos. Um concurso de Miss simpatia era para te derrubar, porque antes eram as Misses que escolhiam a simpatia. Eles pegavam a mais bonita para derrubar, jogavam como Miss simpatia, acabou. Ela já não ganhava antigamente. Hoje pode ser eleita Miss simpatia e ganhar com uma Miss, né? Mas antigamente ficava só... Aí te dava, escolhia... Ah, Miss simpatia, vai ela. Você olhava assim, você já queria só com a cara, não era? É, inclusive hoje a franquia mudou essa avaliação. De bala mais bonita, mais Miss simpatia. Era um título de consolo, né? Vamos dizer assim, né? Era? Era um título de consolo, é verdade. E a franquia mudou essa visão. O que que ela elege? A Miss Be Emotion, né? Ela é aquela Miss mais bem entrosada, ela pode não ser a mais bonita, mas ela... Be Emotion, já mudou o nome, mas continua o título de consolação. Legal, mas a avaliação já é outra, né? Vou te dar um título, você é a que mais sorria, a que mais engraçadinha e tal. É terrível, é triste, amiga. É complicado, porque todas têm que ser simpáticas, né? Outras palavras, simpatia, não adianta. Nem rir, né, bicha? Não dá nem pra rir, né? Ganhar um título de simpatia competindo com Miss Brasil, é difícil. Amada, qual o telefone para as meninas poderem ligar e se inscrever? Isso, 96-474-6318. Não deixe de se inscrever, essa é uma oportunidade para o mercado de trabalho, não só, porque Miss não tem carreira de Miss, né? Ela tem um título. Então, as portas se abrem a partir do momento que a gente toma uma posição de participar de algo como a visibilidade que é a coordenação do Miss Brasil. Eliana, obrigada. Você me traz os diversos finalistas? Isso, vamos mostrar. Vamos trazendo? Vamos mostrar se tem que ser maravilhosa. Vai trazendo, traz 10, depois traz mais 10 e a gente vai ajudando a escolher as mais bonitas e vai abrindo o público participar. Vamos sempre. Obrigada, amada. Muito obrigada, eu te agradeço. Quer deixar sua rede social também? Arroba Lilian Chama no Instagram. Arroba Lilian Chama. Segue aí pra mim, Osmar, já. Vou lhe dar só um recadinho, já volta, Aninha, essa agenda cultural. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.